Olá, você que acompanha o Guia Palmeiras em Foco, o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje é dia de Palmeiras em Foco Entrevista. E nós vamos falar com o presidente da Agência Goiana de Habitação, a AGEAB, Cleomar Dutra. É agora no Palmeiras em Foco Entrevista. Estamos de volta. Palmeiras em Foco Entrevista hoje vai falar, vai conversar com o presidente da AGEAB, Cleomar Dutra. Olá, Cleomar, tudo bem? É um prazer ter você no nosso programa Palmeiras em Foco Entrevista. É um prazer, Marcos, estar aqui conversando com a população de Palmeiras. Cleomar, então vamos falar sobre esse trabalho da AGEAB. Qual é o papel da AGEAB hoje em todo o estado de Goiás? Bom, a Agência Goiana de Habitação é responsável pelos programas habitacionais, pelas políticas habitacionais do governo do estado de Goiás. Nós é que atuamos principalmente, aliás, principalmente não, na habitação social, nos programas habitacionais, regularização fundiária do governo do estado de Goiás. Em Palmeiras, recentemente, foram entregues mais 260 casas do residencial Maria Pires Perilo. Esse foi um trabalho muito importante que vem somar com a habitação em Goiás. Isso. No Maria Pires Perilo foi a segunda etapa, que contou com a participação do estado. Nós viabilizamos aquele empreendimento com o aporte do recurso do cheque moradia, que é uma parceria do governo do estado, do governo federal e a AGEAB, do governo do estado, para levar moradia para as famílias de Palmeiras. Inclusive, lá agora em Palmeiras, nós vamos colocar a energia solar para também ajudar aquelas famílias que receberam os imóveis. Nós vamos estar implantando as placas de energia solar, fotovoltaica, para poder reduzir o consumo de energia e também reduzir despesas com energia para aquelas famílias, que é uma forma também de gerar renda. Na primeira etapa já foi implantada ou também está sendo implantada? Nós, da primeira etapa das 480, uma parte das famílias já fizeram o cadastro. O objetivo da AGEAB, a determinação do senhor governador, é que a gente coloque em todas as casas do Maria Pires Perilo, do Maria Pires Perilo 1 e do Maria Pires Perilo 3. Então, a gente vai colocar a placa fotovoltaica nos dois empreendimentos. E o trabalho de regularização fundiária? Em Palmeiras, por exemplo, já teve, no residencial Tempo Novo, teve esse benefício? É outro programa que a AGEAB atua fortemente. Aqui no Estado já foram mais de 20 mil famílias que receberam a sua escritura, teve o seu bairro legalizado, o seu imóvel, teve a certidão, a escritura dando a ele a posse de fato e de direito do seu imóvel. Continua a determinação também do senhor governador que nós regularizemos todos os empreendimentos do Estado de Goiás em terras do Estado. E com os municípios nós temos aí a nossa equipe TEC que pode dar assessoria, dar orientação para que os municípios também realizem a sua regulação fundiária em terras municipais. Qual é a orientação da AGEAB em relação à questão de venda ou troca dos imóveis? Quer dizer, primeiro que essas casas não podem ser vendidas, mas sempre tem alguém que burla. Como é que é a fiscalização, como é o trabalho da AGEAB nesse sentido? Bom, nós trabalhamos em parceria, nosso principal parceiro é o município e aí nós trabalhamos várias parcerias. É bom a gente esclarecer, primeiro que nós temos parceria com o governo federal, exemplo do Maria Pires Perilo, nós temos parceria diretamente com o município, aonde a AGEAB aporta o recurso de cheque moradia, o município complementa e entrega a casa. Então, nessa parceria com o município, esse imóvel não pode ser vendido, ele não pode ser alugado, a família tem a posse do imóvel, ele tem a moradia para ele morar. Caso ele não precise mais dessa moradia, caso ele vá mudar de cidade, ele pode procurar o município, devolver esse imóvel, porque o município vai indicar uma outra família para assumir aquela moradia, usar aquele imóvel. Nos programas em parceria com o governo federal, tem regra específica, tem o prazo, que é de 10 anos, que a família tem que pagar as prestações e depois receber a sua escritura do imóvel. Mas em ambos os programas, a família não pode dar destinação diferente que não seja moradia. Caso ocorra isso, o cidadão pode denunciar no município, aqui na própria AGEAB, no Ministério Público, que a gente vai tomar as medidas legais para destratar, retirar aquela família que deu destinação diferente da moradia e pôr outra família no lugar. Em relação a mais casas para Palmeiras de Goiás, o senhor acredita que seja possível? Tem algum projeto? Já há liberação de projetos ou ainda não? No momento, o Ministério das Cidades abriu recentemente propostas para apresentar propostas para novos empreendimentos dentro do faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Não tenho conhecimento se Palmeiras tem alguma proposta, mas se tiver proposta e precisar do apoio do governo do Estado, a AGEAB está à disposição para viabilizar os empreendimentos no município. Tem um outro trabalho importante da AGEAB também, que é a questão do cheque moradia comunitário. Inclusive, tem algumas entidades em Palmeiras de Goiás que já receberam benefícios e outras até estão pleiteando. Exato. Nós temos aí o cheque comunitário que pode chegar até R$ 190 mil para aplicação em empreendimentos, prédios públicos, seja praça ou até particular. Exemplo, nós recebemos aqui a Paz de Palmeiras, que apresentou um pedido para ampliar o prédio da associação. A AGEAB deu orientação, vai apresentar a documentação. O governo do Estado também aporta dentro do cheque comunitário viabilizar uma creche, uma reforma na escola, uma ampliação, uma construção de uma praça, o cheque comunitário existe para isso aí. Inclusive, agora nós estamos atuando nas reformas dos ginásios. Nós entrevistamos hoje, aqui no Palmeiras em Foco, a entrevista, o presidente da AGEAB, Cleomar Dutra. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Nós estamos aqui, a equipe da AGEAB, uma equipe focada e disposta a estar aqui preparada para atender toda a população de Goiás, no que diz respeito à regularização fundiária ou moradia para famílias carentes. A você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana, sempre às quintas, às 11h30 da manhã. Acesse também o nosso site, www.guiapalmeirasdegoiás.com.br e fique por dentro das notícias e das nossas coberturas. Um grande abraço.